Muito bem, já estamos de volta. Que bom que você está aqui com a gente, porque o programa de hoje está sensacional. Quando se ouve falar sobre educação sexual infantil, muitos pais ficam vermelhos, saem, sentem aquele incômodo, porque tem uma visão equivocada sobre o assunto. Só que falar sobre o tema é desconfortável, pode ser desconfortável, mas não falar pode gerar danos irreparáveis na vida de uma criança. Então entender o verdadeiro objetivo da educação sexual infantil e aplicá-lo do jeito certo pode proteger as crianças de muitas situações perigosas. E é por isso que no programa de hoje a gente quer te ajudar a compreender um pouco melhor esse assunto, pelo menos a começar a compreender esse assunto. E para nos ajudar a gente convidou ela, que é psicóloga e especialista em sexualidade, doutora Leiliane Rocha. Prazer te receber aqui com a gente, doutora. Obrigada por abrir um espacinho da sua agenda e estar com a gente. Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer enorme estar aqui com vocês para participar pela primeira vez, né, do Vida e Saúde. E eu fico feliz com essa oportunidade de a gente falar desse assunto tão importante para as nossas crianças e famílias. demais, demais. Eu agradeço a sua participação. Espero que seja a primeira de muitas e eu quero já logo conversar um pouco sobre esse tabu, né? Muitos pais pensam que a educação sexual é já logo falar de sexo. É bem por aí, doutora? Não, não é por aí. Só para vocês entenderem, o termo educação sexual, o termo sexual faz referência à sexualidade. E a sexualidade, ela se refere a quê? A sentimentos, emoções, sensações, valor do corpo, respeito ao próprio corpo, ao corpo do outro, aos relacionamentos que temos de forma em geral. Então, a sexualidade é essa energia que nos leva à busca do prazer, a busca do bem-estar. Então, a gente vai falar sobre a criança, com a criança, sobre esses aspectos e em algum momento também vai explicar de onde vem os bebês, mas muita gente pensa que de onde vem os bebês é o fundamento da educação sexual. Não, ele é só uma parte muito pequena. Os princípios maiores que devem estar envolvidos aí, que foi o que eu falei agora há pouco. Nossa, doutora Leilheri, quando eu entendi isso, até fiz o seu curso, né, quando eu entendi isso, foi tão, assim, bom pra mim, como mãe, compreender que o conhecimento, compreender que isso pode começar desde muito mais cedo, do jeito certo, né, cada fase, o seu momento, me abriu o leque, assim, de possibilidades e a minha visão ficou mais, assim, tranquila com relação a esse assunto e alerta com relação a outros. Eu quero que você explique pra gente quais os benefícios de se ensinar sobre educação sexual já desde os primeiros anos. Nossa, tinha que ser um programa só pra eu falar dos benefícios, porque são muitos, muitos mesmo. Mas eu vou trazer alguns pra vocês, tá? Uma criança que recebe educação sexual, ela aprende a se proteger de abusos sexuais e outras violências, como acontece em muitas escolas, violências físicas, violências verbais. Então, a educação sexual vai preparar essa criança pra um empoderamento infantil, no sentido de saber se proteger sem agredir. A educação sexual, ela é fundamental para a formação da nossa inteligência emocional, da nossa imagem corporal, da nossa autoestima. Quantas pessoas não sabem lidar com os seus corpos? E isso tem tudo a ver com a educação sexual inadequada que receberam. E outro ponto que muitas pessoas não fazem ligação nenhuma, mas muitos estudiosos apontam, é que crianças que recebem educação sexual, já é provado que elas têm a tendência de ter um melhor aproveitamento escolar. Porque as questões da sexualidade são as nossas questões primeiras. De onde eu vim? Como eu vim parar nesse mundo? Como é que funciona meu corpo? Porque eu tenho essa parte íntima? Porque... Então, essas questões que envolvem a curiosidade natural da criança, quando elas são saciadas, quando a criança entende que pode falar sobre o seu corpo, sobre as suas sensações, sobre o corpo do outro, a criança abre no cérebro da criança a janela do saber, o desejo pelo saber. E aí a educação sexual também está diretamente ligada com as questões cognitivas, o desempenho cognitivo do ser humano. Gente, não, ela tem um monte de coisa pra te falar. Se você entrar no Instagram, dela, você vai ficar surpreso. Mas faz todo sentido. Uma pessoa que está segura consigo mesmo, ela consegue aprender, obviamente, sem o medo, né? Sem o medo de se expor ou sem o medo de errar, porque ela está segura consigo. Mas educação sexual tem data, tem data não, tem momento certo pra falar de coisa certa e assim por diante. A gente está aqui diante de crianças pequenininhas, mais velhas. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, então, como é que a gente faz pra falar sobre educação sexual nos primeiros dez anos de vida, doutora? A gente separou aqui o que dá pra ser feito, por exemplo, no primeiro ano da criança. Como é que a gente já faz? Trabalha educação sexual no primeiro ano. Parece surpreendente pra alguns, mas nomear corretamente as partes do corpo, todas elas, explicando de maneira objetiva pra que que essas partes servem. Já é um bom começo? Sim, sim. Inclusive, pode começar desde a gravidez, tá bom? Então, como é que a gente começa desde a gravidez? Quando os pais já começam a ler sobre o assunto, quando os pais já conversam com essa criança no ventre, quando já começa a preparar os parentes para não brincarem com as partes íntimas, os pais já começam a delimitar, a estabelecer claramente esses limites pra quando a criança for nascer. Quando os pais, desde a gravidez, já nomeiam corretamente as partes íntimas, tá? E aí muita gente fala, Leiliano, por que tem que falar o nome certo? Por que tem que falar pro menino que ele tem pênis e pra menina que ela tem vulva? E já quero deixar claro pra vocês que o nome da parte íntima feminina não é vagina, tá, gente? É vulva. Vagina é o canal interno, então o que a menina lava é vulva. Então, por que tem que ensinar desde cedo as crianças, essas partes do corpo? Porque são os nomes delas. Então, nós temos uma cultura de apelidar, né? E isso pode trazer uma percepção negativa da criança, porque todas as partes do nosso corpo, todo mundo chama boca, nariz, olho, e só as partes íntimas as pessoas dão nomes diferentes. Isso já traz pra criança uma percepção negativa ou proibitiva. Essas partes são tão diferentes que eu não posso nem chamar pelos nomes, entende? Então, se você quiser apelidar, você use o apelido, mas pelo menos ensine a criança os nomes corretos. Desde pequenininho, desde bebê, desde a ultrassom, já comece a ensinar o nome correto pra sua criança. É um importante passo da educação sexual infantil. Legal, e você tá percebendo aqui pela conversa com a doutora que você vai ter que educar o seu filho e muitas vezes vai precisar educar a família também. Então, vamos juntos nessa! Doutora Leilene tem muita coisa no seu canal do Instagram pra você gratuitamente acessar e já ir se educando primeiro. Dos dois aos quatro anos, ajude a criança com o desfraude de maneira gentil e respeitosa. Acho demais isso aqui. E explique as diferenças entre o corpo da menina, o corpo do menino e o corpo da criança e do adulto. Exatamente. Eu só quero deixar claro pro pessoal que existem N formas de realizar essa educação sexual em cada idade, mas por causa do tempo do programa, a gente tá trazendo só algumas, mas não pensem que é só isso não, tá? Tem muitas outras formas. Então, em relação ao desfraude, ele é um ponto fundamental na educação sexual, emocional e psicológica da criança, tá? Então, cuidado com esse desfraude forçado, esse desfraude precoce. Durante a educação sexual da criança lide bem positivamente com o cocô, com o xixi, porque a nossa percepção sobre a atividade, ela é principalmente desenvolvida com a nossa relação com o cocô. E aí, quando a criança, por exemplo, vem entregar a fralda cheia pra os pais, e os pais fazem, nossa, é, que nojo, não sei o quê. Isso afeta muito diretamente a criança, porque o cocô é a sua primeira obra de arte, é aquilo que ela percebe que ela consegue fazer sozinha. Soa estranho pra gente, tá? Mas isso é bem assim mesmo, de fato. E aí, quando sua criança vier com essa fralda cheia, não fale que a fralda está suja, fala que ela está cheia. Mamãe vai trocar o seu corpinho. Quando for trocar a fralda da criança, pede licença. Licença, mamãe agora vai tocar em suas partezinhas, mas elas são importantes, especiais. E eu vou limpar bem direitinho pra você ficar cheiroso, porque seu corpo é importante, especial, e merece todo esse cuidado. Deus te fez de uma maneira incrível. E vai conversando com esse bebê, desde um aninho também, tá? Vai conversando com esse bebê e falando, e nomeando as partes do corpo dele. Isso vai formando a imagem corporal da criança e o conceito de corporeidade, que é fundamental pra criança aprender a lidar com o corpo de forma positiva desde aí. E o outro ponto que você trouxe, justamente, é falar pra criança as diferenças dos corpos. Então, muita criança, as crianças percebem que todo mundo tem dois olhos, tem uma boca, tem nariz, tem dentes, e o corpo do homem e da mulher são bem parecidos. Mas, de repente, a criança descobre que tem uma parte que é totalmente diferente. E aí, ela passa a não entender. E muitos meninos, né, eles podem até criar fantasia quando vê que uma amiguinha ou a priminha tem vulva, ele pode criar fantasia que seu pênis vai cair. Ou a menininha criar fantasia que o pênis dela vai nascer, porque, peraí, tudo é igual porque não é diferente. E esse não saber as diferenças dos corpos podem causar angústia nas crianças, uma curiosidade ainda maior por causa dessa angústia. Quando a gente ensina essas diferenças do corpo da criança, do corpo da criança, do corpo do adulto, corpo da menina e corpo do menino, a gente vai eliminar um monte de angústia aí que podem adivinhar a infância pela falta de informação. Tá. Quem deixou escapar esses primeiros anos e não fez isso que a doutora Leiliana ensinou, dá pra começar daqui pra frente, de repente, dos 5 aos 7 anos, como que a gente vai falar aqui, doutora? Com certeza! Nunca é tarde, nunca é cedo pra fazer o melhor. Nunca você vai estar atrasado e, ah, perdi e agora acabou. Jamais. Tem famílias que começam a educação sexual que estão comigo com 10 anos de idade e se surpreendem com os resultados. Então, é o melhor? É começar de um ano? É. Mas se você não, não, sua criança já passou, né, já tá aí com 7, 10 anos, se você começar, ela vai aprender e dá tempo fazer essa reconstrução que a educação sexual promove para nós, nos oferece, né? Gente, tudo. Então, pode ficar tranquilo e dá tempo. Sim, e olha, você tá percebendo que aqui a gente tá usando de honestidade, de sinceridade, de verdade, tá? Dos 5 aos 7 anos, você também vai precisar continuar respeitando a intimidade e a privacidade da criança. É claro que essa supervisão, ela vai precisar acontecer, mas as coisas vão mudando, a criança tem um pouquinho mais de autonomia e não deixe que ela troque de roupa na frente de outras pessoas. Isso mudou muito de uns anos pra cá, eu me lembro que quando eu era pequena era normal uma menina de 3, 4 anos ficar sem camiseta e hoje já não é mais considerado normal. A gente precisa ter esse cuidado, sim, e desenvolver esse cuidado nas crianças, né, doutora? Sim, precisamos, porque a gente tem que, desde cedo, implantar na mente da criança as bases da formação da sexualidade. A intimidade, a privacidade, o consentimento são pilares importantes, tá? E aí, quando a gente fala de intimidade e privacidade, a gente tá falando o quê? A gente tem que ensinar pra criança o que é de ordem pública e o que é de ordem privada. E a gente vai ensinar isso à criança o quê? Respeitando a intimidade dela e a privacidade dela. Muitas vezes o filho fala, mamãe, licença, eu quero fazer xixi, eu quero ficar sozinha no banheiro. Que nada, meu filho, eu já vi seu corpo mil vezes, agora você não quer aqui conversa, eu vou entrar assim. Não, a criança tá solicitando essa privacidade. Ela normalmente vai solicitar a partir dos seis anos de idade, onde ela está bem ali na culminância da formação do seu sentimento de pudor, que é fundamental para a sexualidade, né? Não é sentimento de pudor no sentido de vergonha exacerbada, mas da vergonha que nos coloca numa vivência das normas sociais referentes à nossa nudez, referente aos carinhos que oferecemos. Individualidade. Exatamente. Então, a gente tem que ensinar isso pra criança e respeitar. Então, você não vai estar trocando a roupa da criança na praia, pra todo mundo ver. Tem gente que, ah, troca ali mesmo na praia e tal. Não, tá na praia e quer trocar? Faz uma barreirazinha ali com a toalha, né? Põe alguma coisa. Tudo isso a gente tá ensinando na prática, privacidade e intimidade à criança. Deixando claro que as partes íntimas são partes tão importantes e especiais que elas ficam guardadinhas e não é qualquer pessoa que pode tocar nela, somente o papai e a mamãe ou quem faz parte da rede de apoio da família, que cuida da criança também. Se essa criança é pequena e precisa ser tocada na parte íntima pra higiene, né? Então, a gente vai estar falando isso pra criança e tudo isso já vai falar sobre intimidade e privacidade. Bom, já aos dez anos, a gente tá fazendo de maneira muito resumida aqui, mas aos dez anos, é preciso, dos oito aos dez, melhor dizendo, é preciso abrir o diálogo com a criança sobre amizade e namoro e deixar esse canal de comunicação aberto. Muito importante isso aqui, doutora, por quê? Porque, veja só, gente, a partir dessa idade, oito anos, a gente vai incluir isso que a eu trouxe, mas também outros aspectos que eu vou fazer uma ligação com esse ponto aí. Aos oito anos, normalmente, infelizmente, hoje, a puberdade das crianças está muito precoce. Então, hoje, eu tô recebendo um caso de meninas que menstruam aos sete anos de idade, aos oito anos de idade, e aí, a gente já precisa trazer assuntos mais robustos, que já fazem parte daquela idade. E aí, com oito anos de idade, você já vai falar com a criança sobre menstruação, sobre mudanças do corpo, tá? A criança com essa idade, ali, nove aninhos, já começa a falar de paquerinha, que não é paquera, hoje é crush, né? Hoje tem outros tempos aí que... Paquera é da nossa época. A gente tem que se atualizar o tempo inteiro, né? Porque se a gente quer manter essa comunicação aberta, a gente tem que saber do que eles estão falando. Exato. E aí, esses negócios de paquerinho, né? Namorico de escola, deles falarem sobre isso e acharem tal amiguinho bonitinho, tá começando aí com nove anos de idade. E isso também acontece porque os amigos já conversam muito sobre isso, as crianças estão sendo muito erotizadas, muito sexualizadas, né? E tudo isso faz com que ela tenha muitas dúvidas, tenha muito contato também com conteúdo inadequado, e aí as dúvidas ficam, assim, fervilhando na cabecinha dela. Se nessa família não se fala sobre corpo, não se fala sobre mudança do corpo, não se fala sobre sexualidade, sobre sentimentos, sensações, a criança normalmente não vai comunicar isso aos pais porque ela já entendeu que esse assunto... Não é bem-vindo. Não é um assunto que os pais gostam. Oi? Não é um assunto bem-vindo ali na família. Não, não, nunca falou sobre, porque quando a gente quer encucar algo na mente do filho, a gente fala mil vezes, meu filho, essa toalha aqui, meu filho, esse tênis na sala, meu filho... Então, tudo que a gente quer ensinar pra criança como pai e mãe, a gente tá lá repetidamente falando. Certo. Agora é um assunto que meus pais... Não tem nada, não. O seu... Foi a Siri. A Siri tá querendo participar dessa conversa. Esqueci de colocar aqui no Não Perturbe, deixa eu colocar aqui. Mas, ó, mas me fala uma coisa, porque nessa fase aí, também, começam a surgir aquelas perguntas cabulosas, que os pais têm medo. Ai, meu filho, ele me chegou com essa pergunta e eu não sei como responder. Será que tá na hora? Será que ele já tá pronto pra ouvir? Como é que a gente faz quando surgir essas perguntas embaraçosas, doutora? Olha só, Tere, o ideal é que a gente nem espere surgir. A gente já vai fazendo a educação sexual. Naturalidade. Mas, por acaso, criança, né, chegou com essa pergunta, é super importante você entender que você não é obrigado a responder naquela hora, se você não tá se sentindo seguro, tá? O mais importante não é responder na hora e responder com aquela insegurança, com tensão no rosto, porque se você conversa com sua criança sobre sexualidade com tensão, aquela tensão, mal-estar, a gente já vai transmitir pra criança uma mensagem que aquele assunto é desconfortável pra mim. Então, o que você vai fazer? A criança fez uma pergunta, você não sabe responder, não tem relação, você vai falar pra criança, nossa filho, nossa filha, que pergunta tão interessante, que bom que você trouxe pra mim essa pergunta, eu vou amar conversar com você sobre isso, mas a mamãe e o papai, a gente precisa pesquisar mais um pouquinho, porque eu quero trazer umas coisas bem legais pra você. E hoje à noite, quando a gente for dormir, ou amanhã de manhã, quando acordar, a gente conversa sobre isso, pode ser? Eu vou mostrar umas coisas bem legais pra você. E aí, meu amor, vai procurar a resposta, tá bom? Vai procurar a resposta e conversa com a criança no prazo que você marcou. Porque tem pais que marcam e nunca mais voltam no assunto, né? E aí, por isso que é importante nós pais estudarmos sobre educação sexual, nos prepararmos pra isso, porque a educação sexual, ela é primordial pra formação da sexualidade do ser humano e a formação da sexualidade, ela é o fundamento para a formação da identidade e da personalidade. Então, se a gente não é protagonista na educação sexual dos nossos filhos, a identidade e a personalidade deles está realmente com uma grande parcela nas mãos de terceiros, ou da mídia, ou da internet, e eu acho que não é isso que a gente quer. Então, buscar conhecimento, não tem como ser educador sem conhecimento. Então, pra você ser educador sexual da sua criança, pra educar a sexualidade dela dentro do que você deseja e do que é necessário, é fundamental buscar conhecimento. Por isso que ela está aqui no Vida e Saúde, porque ela é sensacional, Leilene Rocha. tem muito conteúdo bacana, continuando aqui, educação sexual infantil e outros conteúdos que você e sua família vão agradecê-la um dia por você ter conectado com esse assunto. Eu quero mandar você agora correr lá no Instagram, se você não tem, pede pro seu filho, pede pra sua filha, pede pra alguém aí te ajudar. Leilene Rocha, psicóloga, no Instagram. Eu fiz o curso dela, o Paz, Prevenção do Abuso Sexual, foi muito legal, curto. Esse é gratuito, né, doutora? Eu tenho a Jornada Infância Protegida. Aí, ó, ela... É gratuito, a Jornada Infância... Porque eu fiz o Paz e agora o Paz eu coloquei o nome Jornada Infância Protegida, né? Totalmente gratuito. Só não participa quem não quer, porque além de todo o conteúdo que ela tem ali disponível sobre vários assuntos, ela tem alguns cursos que ela coloca de quando em quando ali pra você fazer gratuitamente. Você que quer aprofundar mais no assunto, você que tá com dificuldade, pode comprar alguns cursos ali dela também. E olha, você vai ser abençoado, abençoado e vai abençoar sua família também quando você aprende pra ensinar do jeito certo. Muito obrigada, doutora Leilene. Eu te espero aqui numa próxima, tá? Tá certo. Pode contar comigo. Um grande abraço, doutora. Outro. Tchau, tchau. Obrigada. Ó, seguinte, você aí não sai daí não, porque na volta do intervalo que a gente vai fazer agora, você vai acompanhar o doutor Cesar comentando sobre a relação entre as pessoas controladoras e a crise de pânico. E na receita, você aprende a preparar um saboroso hambúrguer de lentilha Veggie. Ó aí, ó. Vida e saúde volta já. 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 Obrigado.